Este é o som da boa moeda, má moeda, sempre com o Paulo Ferreira. E, Paulo, começamos a semana com o preço dos combustíveis, até porque desta vez é assim tudo um pouco mais complicado. É mais complexo, Bé, porque desta vez temos dois fatores a variar. Por um lado o preço das cotações dos mercados internacionais, que é aquilo que todas as semanas ou todos os dias vai fazer subir ou descer o preço dos combustíveis, que ditam a evolução no consumidor. Mas esta semana, além disso, temos também uma decisão do Governo, tomada na sexta-feira, que afeta os preços, que é a alteração da taxa que incide sobre as emissões de CO2. É uma taxa que está em vigor há alguns anos e que resulta, aliás, também de diretivas e políticas comunitárias, no fundo, para desincentivar o mais possível a utilização de combustíveis fósseis, que emitem CO2 para a atmosfera, como sabemos. Mas em dezembro de 2021, já não nos lembramos, isto já foi há quase três anos, em dezembro de 2021, perante a escalada de preços dos combustíveis, e ainda antes da invasão da Ucrânia pela Rússia, o Governo de então, de António Costa, suspendeu a atualização desta taxa, e só em maio de 2023 é que voltou a iniciar o descongelamento gradual. Para quê? Para que não estar, no fundo, a aumentar mais ainda o preço dos combustíveis, quando o valor do mercado já dizia que eles aumentavam. Portanto, para atenuar um pouco esse aumento. A taxa vai agora aumentar a cerca de 3 cêntimos por litro, porque o Governo, este atual, decidiu na sexta-feira começar a descongelar ou retomar o descongelamento desta taxa, e o impacto é que, de facto, 3 cêntimos por litro a partir de hoje. Ora bem, se não fosse este efeito fiscal, a gasolina, esta semana, ia descer 4 cêntimos e meio por litro, enquanto o caso de óleo simples descia 3 cêntimos e meio, agora é preciso fazer as contas, não é? A estes movimentos que eram ditados pelo mercado, descontamos o impacto, de facto, dos 3 cêntimos por litro a medida do Governo, e ficamos, então, com a gasolina a descer cerca de um cêntimo e meio, e o gás óleo deverá ficar com o preço mais ou menos inalterado. Portanto, a partir da próxima semana, a evolução dos preços voltará a estar só, novamente, dependente das cotações internacionais, mas estes 3 cêntimos de um litro já lá ficam. Exatamente. E eram para ficar. Legenda por Sônia Ruberti